Falando de Vida, com o Padre Sérgio, um encontro com Deus na sua tarde. Eis que eu enviarei o meu anjo adiante de você, para que guie você em todos os seus caminhos. Esta é uma promessa que nos vem no livro do Ísodo, no capítulo 23, verso 20. Hoje, dia do Santo Anjo da Guarda, que alegria, me sinto profundamente feliz de poder ajudar você a celebrar este dia de hoje, porque hoje é dia de nós prestarmos um carinho a um amigo muito especial, que nos foi dado pela misericórdia de Deus, pela providência divina, para que nos acompanhe em todos os momentos. Este anjo que foi colocado junto de nós, no dia que nós fomos concebidos ali no ventre de nossa mãe. E ele estará conosco até o nosso último suspeiro. Quando nós fecharmos os olhos para esta dimensão e os abrirmos para uma outra dimensão, para aquela dimensão que nos espera, o primeiro rosto que nós veremos será o rosto do nosso anjo de guarda. Claro que quando eu falo de rosto aqui, eu falo na nossa linguagem, que a gente possa se adequar. Nós não sabemos, eu mesmo não posso dizer para você como será, mas será uma presença conhecida, uma presença amiga. E quanto mais amizade nós travarmos com o nosso anjo de guarda, quanto mais intimidade nós tivermos com ele, quanto mais falarmos com ele, ouvirmos as suas admoestações, ouvirmos os seus toques suaves, mais nós poderemos perceber que ele estará conosco, mais será familiar este encontro. Mas não é algo apenas para depois da morte, é para agora. Porque quanto mais eu travo esta amizade, mais eu vou reconhecer a voz dele. Você já percebeu, por exemplo, como uma criança, ela percebe, ela sabe que a voz do pai, da mãe, das pessoas conhecidas, até os nossos bichinhos de criação também, eles percebem a presença, até o cheiro, as nuances daqueles com os quais eles convivem. Assim também quando nós, de alguma forma, travamos esta amizade, este relacionamento íntimo com o nosso anjo de guarda, os toques suaves que este anjo vai nos dando no decorrer do tempo, nós vamos percebendo que é ele, opa, aquela intuição, sabe, aquela intuição que vem, aquele pensamento, aquele toque, opa, não siga por aqui, cuidado com isso. Ou o contrário, uma oportunidade que está surgindo, tudo isso é o nosso anjo de guarda como canal de Deus. Quando eu falo de anjo de guarda, é o nosso anjo de guarda, é sempre importante lembrar, os anjos são emissários de Deus. E quando nós reverenciamos os anjos de guarda e falamos até da forma como eles nos trazem a providência divina, isso de forma alguma nos afasta da consciência de que tudo é de Deus. Porque os anjos, verdadeiramente, eles nada fazem que eles não recebam de Deus. Eles contemplam a luz de Deus. De Deus, eles recebem a luz que eles necessitam. Então, você não fique assim, intimidado, puxa vida, mas se a gente fala que é o anjo de guarda que nos traz, é o nosso anjo de guarda ou é Deus, é a providência divina, com certeza é sempre Deus. Quando eu digo Deus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a quem todos os anjos servem e estes anjos são fiéis ministradores da graça de Deus. Por isso, no dia de hoje, participe, se for possível, da missa aos anjos de guarda, reze ao seu anjo de guarda, preste um carinho a ele, acenda uma vela, coloque uma flor, são símbolos, não é minha gente? O anjo, a gente não acende uma vela para o anjo de guarda como se fosse assim, a luz da vela vai iluminar o anjo de guarda, não. Quando a gente acende vela, as pessoas têm até esse costume de dizer assim, ah, eu vou acender uma vela pelo anjo de guarda do fulano de tal. Não é para pedir luz para aquele anjo, é pedir àquele anjo daquela pessoa que leve luz para aquela pessoa que está necessitando. E quando nós acendemos a vela, nós queremos simbolizar esta luz, então, que nós queremos pedir para esta pessoa. Bem, eu venho de uma vigília maravilhosa, dedicada aos arcanjos neste último sábado, ali na nossa Igreja da Glória. que momento especial do poder da manifestação de Deus, que alegria poder receber tantas pessoas e podermos interceder, orar e ministrar também sobre batalha espiritual, porque este foi um dos temas também que nós ministramos. Olha, é muita coisa para falar, né, porque hoje também nós estamos num novo mês, hoje é dia dos santos anos de guarda, é mês de outubro, começamos ontem o dia de Santa Terezinha, é mês voltado a grandes santos, a São Francisco dia 6, a Nossa Senhora Aparecida, começaremos amanhã dia 3, a novena, a Nossa Senhora Aparecida, eu quero já deixar até aqui o convite para você, de 3 a 11, agora de outubro, de terça-feira, até na quarta-feira da semana que vem, nós estaremos nesta novena, a Nossa Senhora Aparecida, lá na Igreja da Glória, sempre às 18 horas, porque é o ano dos 300 anos das aparições, melhor, do surgimento ali, da imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba. E nós, ali na Igreja da Glória, temos a alegria, o privilégio de poder estar com esta imagem peregrina, que está com o terço dos homens, até o início do ano que vem, está conosco, então participe conosco, a partir de amanhã, 18 horas, ali na Igreja da Glória, da novena, em honra de Nossa Senhora Aparecida. Para vocês verem, mês missionário, enfim, coisas muito boas, dia 28, fechando o mês, eu irei com um grupo de peregrinos, a Fátima, Portugal, bendito seja Deus por todo o mês, bendito seja Deus por cada dia que Ele nos dá. Deixe aí eu parar um pouquinho de falar, porque senão eu vou engrenando, mas é só para mostrar que é um mês muito fecundo e já estamos já no último trimestre, né minha gente, desse ano de 2017, meu Deus, o tempo passa muito rápido mesmo. Nós vamos falar agora sobre anjos. Hoje é dia dos anjos de guarda e eu escrevi uma mensagem e eu quero partilhar com você agora esta mensagem. Pode ser um anjo perto de você, silenciosas noites do cantar do vento nas frestas das janelas, melodiosas noites nas sombras dançarinas, testemunhas do encontro dos raios da lua que suavemente beijam as árvores, alegres e timidas folhas que, se possível fosse observar, se veria que elas, ruborizadas, reagem em pequenos espasmos de movimento e melodia. Sensíveis noites do quase imperceptível sussurro aos ouvidos, de uma palavra mágica que faz a gente virar para o lado ou para trás, procurando, quem sabe, de repente, se alguém que chegou ou passou por nós. Olha-se então naquela direção, certo de que algum rosto conhecido ou não será visto, mas nada se mostra aos olhos. Dá-se, pois, de ombros e prossegue-se o caminho ou a tarefa a executar. Talvez, se os olhos da sensibilidade estivessem abertos, ver-se-ia esboçado um suave sorriso, deixando desprender de si uma aura de luz e paz. Todavia, os anjos, eles são invisíveis e não invasivos. Guarde isso. Os anjos são invisíveis, mas não são invasivos. Eles são amigos e não vigias. Eu até diria que eles vigiam, mas não constrangem. Eles sugerem, mas nunca impõem. Eles guiam, mas jamais empurram. E é como se a gente pudesse ouvir o anjo dizendo assim, Ei, você mesmo, ouça, preste atenção, não a mim, não a minha luz. Ele, ele tem um recado para você. Você é amado e não está sozinho em sua jornada. E aí, eu trago para você esse texto bíblico que eu falava do livro do Êxodo, no capítulo 23. Eu vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Está, pois, de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque o meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, eu serei o inimigo dos teus inimigos, o adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti e te conduzirá. Êxodo, até fácil de você guardar esse texto bíblico. Êxodo 23, versos de 20 a 23. Por isso, nesse momento, vamos invocar os nossos anjos de guarda. Vamos nos colocar ali diante dele, nesta sintonia de fé agora. Querido amigo de minha alma, meu santo anjo de guarda. Tu foste colocado ao meu lado para me guardar, me proteger, me acompanhar, me iluminar durante todos os dias da minha vida. Obrigado, meu santo anjo de guarda, pelos toques suaves da misericórdia divina que me chegam e que jamais me abandonam. Obrigado, meu anjo de guarda, por toda a providência divina da qual tu és emissário para a minha vida. Perdoa-me, meu anjo de guarda, pelas vezes que eu não fui sensível aos teus toques, às tuas admoestações. Perdoa-me pelas vezes que, magoando a Deus, eu magoei também o teu coração. Meu anjo de guarda, eu quero estreitar o meu relacionamento contigo e eu quero ser sensível às tuas delicadas estações. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege. Me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos selar então este momento com a bênção do copo com água. Querido Deus, obrigado pelos tantos carinhos que nós recebemos do Senhor. Beber um copo com água é um carinho inestimável. E o bom é saber que o Senhor usa deste meio também para poder nos abençoar, nos trazer saúde para o corpo e para a alma. Coloca, pois, a tua medicina, o teu remédio nesta água, para que ela possa ser um canal de saúde, de vida, de graça, para cada um, Senhor, que vai assim receber desta água. Abençoa em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Bendito seja Deus. Bem, vamos chegando ao final do nosso programa. Eu quis hoje terminar, nós estamos começando mais uma semana, mas eu quis hoje, como nós ainda estamos nesta moção que nos trouxe durante estes últimos programas dentro da quaresma de São Miguel e hoje, dia dos Santos Anjos de Guarda, nós hoje encerramos, digamos assim, esse formato do programa. Amanhã, a partir de amanhã, nós temos um pequeno formato, mais ou menos o conteúdo vai ser o mesmo, mas o programa será um pouquinho menor e nós vamos estar aqui juntos pela nossa web tvavozcatolica.com.br de segunda a sexta, às três horas da tarde, tá bom? Então, divulgue, agora você tem Falando de Vida, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sempre às três horas da tarde, o programa vai ser mais enxuto, para que você com mais agilidade possa assistir, mas você também possa assistir todos os dias. Divulgue a web tv, a voz católica, divulgue o Falando de Vida e até amanhã. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Falando de Vida Compadre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde Dragão de Vida e Ricci Obrigado.